No bairro Alvorada, em Pato Branco, ocorreu um caso de agressão que exigiu a presença de duas ambulâncias do CIAT e uma do SAMU para atender a vítima. O soldado Guedes forneceu detalhes sobre a ocorrência. Segundo os populares, estavam dois indivíduos no bar e entraram em vias de fato, onde um acabou desferindo um soco na outra vítima que acabou desmaiando na hora. Então, a chegada de um dos nossos bombeiros que realiza fiscalizações e vistorias, ele já fez a abordagem inicial e fez o pedido de apoio à nossa ambulância. A gente chegou, imediatamente já constatamos que ela estava em parada cardíaca e iniciamos todo o procedimento de RCP e acionamento do SAMU que vem com a viatura deles com a ambulância avançada. Além disso, a polícia militar esteve presente no local para obter informações sobre o agressor e tentar identificá-lo. A vítima, de 48 anos, foi levada em estado grave para a policlínica. Não resistiu aos ferimentos e faleceu após dar entrada no hospital.